Tá louco? Fiquei impressionado aqui com essa cozinha clean, muito moderna, você gosta de requinte, sofisticação, vem pra ecoambiente, você viu? Prateleiras com LED, olha aqui a decoração que eles fizeram pra você já ter uma ideia de como sua casa vai ficar. Esse é o Lírio G, a gente vai te fazer bom negócio. Não perdemos negócio, estamos falando de uma empresa com credibilidade, responsabilidade, o lema da empresa, o cliente sempre em primeiro lugar. 100% MDF, corrediças. Corrediças com freio e amortecimento. Você viu detalhes de acabamento? Olha que charme pra ficar na sua casa. Beleza, gostou? Então envie já a sua planta pra eles, tá aqui embaixo o e-mail, ou venha direto, rua Pucarana, número? 1610. Ecoambientes. Aqui é assim. Aqui é assim. Vem.